Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó, doceira da terra, não é que eu estou muito gorda, filó, e muito inchada? Olha só, é importantíssimo sabermos a quantidade de líquido que a gente está retendo aí por dia. Por quê, filó? Porque às vezes a gente não está tão gorda assim, a gente está inchado. Mas essa receita vai te ajudar a emagrecer, a desinchar, acelerar o seu metabolismo. Lembrando aí que é importante mudarmos os nossos hábitos alimentares, não é verdade? Fazendo uma reeducação alimentar. Olha só, ela emagrece, alivia dores, é calmante, é diurética, é antioxidante. Olha só, previne inúmeras doenças, deixa o sistema imunológico mais forte. Olha que bacana, rica em vitaminas A, C, D e do complexo B. Ajuda a controlar os níveis de colesterol no seu corpo, evitando doenças cardiovasculares e diminuindo a quantidade de gordura corporal. O que é ideal para emagrecer, não é verdade? Trata problemas digestivos e acaba com os inchaços que afinal nos incomodem muito, não é verdade? Eu estou falando da maravilhosa hortelã. Eu vou te ensinar a fazer o chá de hortelã, mas antes deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha aí no seu Facebook. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e quando acabar este vídeo, já compartilhar aí no seu Facebook e nos seus grupos de WhatsApp. Olha só, a hortelã é tudo isso que eu te falei e tem esses inúmeros benefícios. Você pode usar ela em suco e você pode também usar ela em forma de chá. Olha como que eu fiz o chá e basta você beber 500ml por dia, que já é maravilhoso. Eu peguei 500ml de água e coloquei assim, ó, um chumaço assim, é chumaço que fala, né? Um chumaço assim, ó, na palma da minha mão. Lavei bem lavadinho, certo? Dei uma macetadinha e levei ao fogo com a água, certo? Então, um chumaço assim, uma mãozada do hortelã, 500ml de água. O hortelã eu lavei bem e dei uma macetadinha nele. Levei ao fogo, quando levantou fervura eu desliguei e abafei. Aí você pode deixar ali em infusão cerca de 10 a 15 minutos. Esse chá, depois de frio, você pode levar ele à geladeira. Como que eu bebo ele, Filó? Ainda não é para beber, ok? Depois que você tirou do fogo, deixou em infusão, você vai espremer suco de um limão e vai misturar nele, certo? Só o suco do limão. Aí você deixa misturar bem. Olha só, esse chá aqui é bacana você tomar ele três vezes ao dia. Dividir esses 500ml em três partes. Você toma antes das principais refeições. Ele vai te desinchar demais, acelerar o seu emagrecimento. Você não tem noção. Ele tem uma ação desintoxicante, vai desintoxicar o seu organismo. Tem gente que vai me perguntar, Filó, posso pôr canela? Quem não é hipertenso, pode. Posso pôr gengibre? Quem não é hipertenso, pode. Que acelera ainda mais o emagrecimento. Deixa eu beber, porque eu também sou filha de Deus. Ah, já bebi super fácil de beber, super saboroso. Gostou do vídeo? Jura? Enche de like. Já conta aqui pra mim se você está com problema de aí retendo muito líquido. Ou se você está bem fortinho e não consegue emagrecer. Conte aqui pra mim de onde você está me assistindo. Cidade, país ou estado que eu quero sempre te conhecer melhor. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, de seguir a página no Facebook, tá? Coisas de Filó. A página no Facebook Coisas de Filó e o meu Instagram Coisas de Filó Oficial. E a gente tem se divertido demais no feed, nos stories. Corre lá pra seguir. Não se esqueça de compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp e no seu Facebook, que é bem bacana mesmo. E quando a gente compartilha, a gente ajuda o próximo e é tão bom, não é verdade? Eu fico maravilhada em vocês. Vem fazer parte dessa família feliz? Vai! Pode tomar aí... Vai não! Pode tomar aí vários dias seguidos até você chegar ao resultado que você tanto deseja, não é? Vai!